Bom, depois de 33 anos, eu volto aqui, onde tudo começou, pavilhão de comando da ESA. Parece uma brincadeira, passa um filme na sua cabeça, você voltar ao local que há 33 anos atrás te acolheu. Aqui passamos alguns momentos difíceis, mas a vida continua, não parou por causa disso. Nesse pátio aqui de formatura, 1º de dezembro de 1989, deu-se por fim dado o curso de formação de sargento daquele ano. Eu tenho orgulho em dizer que eu comecei aqui. Todos os dias tínhamos uma formatura aqui nesse pátio. E é uma emoção muito grande. 33 anos depois, voltar aqui. Entrei aqui, era um menino, vamos dizer assim, cabelo preto, não usava óculos. E hoje eu consigo voltar aqui, voltei. Tá muito diferente isso aqui, da época que eu vim aqui. É uma emoção muito grande voltar ao local. Aqui ainda, aqui faz parte do pavilhão, do parque de obuzeiros, melhor dizendo. Os obuzeiros, obuzeiro 105 e lá no canto tem um 155. E ali diz que aqui são forjados os líderes de pequenas frações. É um incentivo, né, para o sargento. Bom, agora aqui é o novo pavilhão da artilharia. Aqui tá a cobra? Pra cá, até agora.